Oi Brasil, tô chegando aqui no hotel de luxo no Rio de Janeiro pra buscar ele Ninguém mais, ninguém menos que Luan Santana. Luan Santana tem show hoje aqui no Rio E eu fiquei de dar uma volta pra ele acompanhar o dia dele, porque hoje é dia de show Já estamos aqui com o cantor? Tamo junto Tá pronto hoje? Hoje é dia de show Segurança Rio é massa, né cara? Segurança dele é o Drake, gente É mesmo, é muito legal Oi, 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 oi O Hugo tá querendo ser só rirando, cara? Não, não posso não Oi linda, tudo bem? Eu lembro de você Oi, tudo bem? Você conhece ela, né? Conheço Maquiadora mais linda do Brasil Lembro dela Eu falei pra ela colocar batom vermelho hoje, que ela fica mais linda de você Você fica fatal? Não sei Gente, o Luan Santana é sempre estiloso Você curtiu? Gostei Cara, eu ando com a preguiça de arrumar meu cabelo, você não tem noção Júlia, por quê? Mas eu acho estilo, uma coisa meio assim, desengonçada Eu, se tivesse cabelo, ia viria coisa assim também Grande, meio caído Não, mas se deixar crescer, tem Óbvio que não Deixa eu ver, tira aí Não, vou tirar não Pra tirar é mais caro Se você sempre desce por baixo do hotel É, tem umas docas, né? Gente, tô me sentindo a Madonna É, mas é pra quem? Alavanja, para ali, ó Ah, gente, ó, tem um truque Aí é mais fácil Não é engraçado a cara das pessoas quando te veem? Engraçado Tipo, às vezes você tá andando na rua, aí a pessoa te vê e faz E aí para Isso no começo me estranhava muito, sabia? Eu lembro Você fala assim, meu Deus Ai, meu Deus, onde a gente vai? Escureceu tudo, rapaz Ficou tudo escuro Vem cá, dia de show você faz alguma coisa, né? Não, certo? Não pare, não faz nada Ah, cara, dia do show é um dia normal Eu só gosto de chegar um pouco antes, assim, pra me preparar Geralmente a gente atende a galera antes do show, né? Mas aqui no Rio é sempre o contrário, é sempre depois, assim Porque tem mais gente Ah, porque tem mais gente, a gravadora daqui Ah, gente Entendeu? Sempre vai mais convidados do que em outros lugares É Rio, São Paulo e Campo Grande, os mais movimentados, assim Campo Grande vai a família inteira Direto Você tem que gravar um DVD de novo no Campo Grande? Então, eu peço Eu quero gravar Quero gravar numa data, assim, especial, assim Tipo, comemoração Lá no centro Você gravou? É Recreação Eu tenho vontade de gravar alguma coisa lá também É que precisaria fazer alguma coisa, assim Tipo, montar alguma estrutura Porque é bem humildinho, assim, lá O sindicato que eu gravei o primeiro disco, né? É, sindicato Sindicato rural, é Sindicato rural Cabe 30 pessoas, assim, é muito pequeno, né? O Wesley Safadão fez um DVD em casa Você faz um DVD no sindicato Sindicato rural Ah, eu fico no sindicato rural com 30 pessoas Pode ser eu, hein? Não, mas se montar ali fora um esqueminha e deixar só o sindicato de cenário Acho que fica legal também Mais intimista que possível Você consegue andar na rua, né? Cara, depende do lugar, né? Lá eu escolhi morar no Alphaville, né? Em São Paulo, porque é mais tranquilo, assim E muita gente famosa mora lá É, mas eu não costumo andar muito na rua também Eu não sou muito de sair também, amor Eu gosto de restaurante, assim, lugar de bolo, assim Vai gravando aí, se eu vou no Valente Pô, eu tô sempre tranquilo, né, gente? Eu nunca fui muito em balada, não Sempre? Até porque eu já vivi muito, né? Em balada, já trabalhei demais em casa noturna Desde os meus 15 anos, 14, 15 anos Ah, mas trabalhar não é curtir? É, mas eu sempre ficava depois, né? Ah... Curtiu qualquer coisa Então eu acho que eu já fiz muito isso, assim Já teve essa vivência Tá, caiu, né? Pois eu tô tendo essa vivência, tem, né? Apaga a luz agora, por favor Apaga a luz Cheguemos Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amor Eu, você, o Maria Tira De pra prazer, Lu O Camarinho do Lula só tem salada, ó Se precisar... Lula, não tem uma pochinha não, gente? Tinha, sabia? Pelo amor de Deus Um pouquinho de japa só Por isso que ele tá fortão assim Eu quero andar com você agora pra eu ficar assim também Porque olha Eu que eu tô procurando o quê? Um fandangos, um cheetos Até o arroz integral Que nem um coxinha É, você fica assim fazendo Porque eu vi... Um coxinha Ele vale e nem um condenado, cara Devia malhar mais, mas... Atenção Modelito Pernas Torneadas É Ele manda todo mundo vir de preto, é isso? Não, eu que não gosto de trabalhar de preto, né? Todas góticas, suaves Perto assim fica massa, né? É, fica lindo Nossa Grava você Ele tava fazendo você e mim também É maravilhoso É, incrível Nossa que a maquiagem dela é boa Grava você, querido Dá um tirinho de tape Quer energético? Luan Hã? Quer energético? Manda um aí pra nós Roubei a maquiadora do Luan Que tá fazendo uma pele pra mim Tá difícil? Tá feio? Tá tenso Ah, cala a boca, querida Me respeita Eu uso produtos L'Oreal, tá boa? A caixa tá pronta? Tá no jeito Tem quantas pessoas dentro da caixa? Quarenta mesmo Pode me explicar o que é a caixa? Posso Melhor mostrar, né? É A caixa é uma estrutura de acrílico Eita Não engasga Eu acho, né? Babando aqui É como se fosse um camarote vip, vip, vip Em cima do palco Onde os fãs assistem Como que funciona tudo Os bastidores E veem O show de uma perspectiva Mesma perspectiva minha, entendeu? Eu achei que seria legal isso Foi ideia sua? Foi Você que desenhou a caixa? Não, eu desenhei Mas eu falei do jeito que eu queria Olha, gente Além de tudo a ideia é design Vai lá pra você ver Vamos lá ver a caixa Elas estão na caixa do Luan As Luanete choram de inveja de vocês Vai lá Vão fazer o snapchat do show? Claro Claro Vocês vão ficar atrás do cantor? Sim Vai ficar gravando a bunda, né? Sim Vida mais alto! Gente, cara Olha o cara Está impressionante comigo agora Mas Deus Me casca mesmo Oi, eu sou o Fabi Bora Ó, agora o Luan está atendendo Uma parte Da galera de repente na foto com ele Ele atende realmente depois Final do show Na música alta, né? Quase lá A família fica lá, ó A família fica lá, ó A família fica lá A família fica lá A família fica maravilhosa A família fica maravilhosa A família fica maravilhosa Eu ainda não entendi essa música Quem é o Ou você? É A mulher A menina E ela? E ela? A Lua A Lua Ah Eu passei a música inteira Achando que eu era uma mordia Você é a pessoa que está ouvindo o mar E ela arrasta que está lá Lá Ah, entendi Também pode ser Mas se você não está lá, não Mas quem disse que não É porque a Lua beija o mar São dois casais, entendeu? Na verdade a Lua vê os dois juntos E fala Pronto, eu vou ter que beijar o mar Ele sente vontade Fica com o mar Aí fica a Lua com o mar Eu já lembro que era a gente participando Eu, você Próximo eu faço participando É nossa cidade, nosso telefone Nosso interesse Nosso apartamento Sabe aquela igreja A dor aqui na frente Imaginando o churro Não tinha a volta Gente, ele voa! Ele está voando no palco E você é a decidir E aí já vai Mas quem ele voa Eu lembro que é uma Eu amo Eu sempre quero Ele é uma Eu sempre quero Eu sempre quero Eu sempre quero Eu sempre quero Que tu é uma Que tu é uma E como a pena brilho com a sua vida, vou me rolar E vou me achar a nossa vida, eu vou dar o seu papo E que seja a minha casa brilhante Não vou me achar a nossa vida, eu vou dar o seu papo De ser a nossa vida, eu vou dar o seu papo Gente, eu não acredito que eu fui no palco pra câmera desligada, eu sou muito idiota mesmo. É que eu fiquei tão nervoso, que eu não sabia o que fazer, que eu não sabia pra onde ir, pra onde olhar, o povo gritando. E eu, meu Deus, achando que tava tudo ligado, tava tudo desligado. Fim de show, só queria dizer uma coisa. E aí? Muito difícil ser Luan Santana. Por que, cara? Nossa, muita correria, muita gente. Como é que você consegue? Graças a Deus. Você toma vitamina? Não toma nada. Ah, não toma nada mesmo. Vamos comer então. Ah, muito obrigado por me chamar no palco, tive uma experiência maravilhosa. Quantas pessoas estavam ali? Ah, tinha umas 8 mil. Eu me senti muito famoso, as pessoas vão gritando. Muito obrigado. Mas não foi a primeira vez que você chegou no palco? Ah, não, assim, desse jeito? Pra filmar a galera? Ah, não, pra filmar sim. Mas, desse jeito, assim, com anúncio. Esse time é muito importante pro meu dia de Beyoncé. Sejam sempre bem vindos, gente. Muito obrigado Luan Santana. Obrigado, obrigado a vocês. Até a próxima. A gente chama pra caixa, pro povo, pra tudo. É, vou ficar na caixa da próxima. Ah, gostei de ficar na caixa, achei interessante. Tchau. Agora, você vai descansar agora, né? Dá uma descansada agora, né? Pelo amor de Deus, gente. Muito difícil ser Luan Santana, é para pouco. Tá. Então tchau e até a próxima. Um, dois, três, um, quero viver. Um filme bom, um frio de agosto, imagina.